O presidente ficou bravo, ficou bravo, tá nervoso, né? Por quê, menino? Por que que ele ficou nervoso? Ele ficou bem nervoso, viu? O presidente Jair Bolsonaro negou hoje que tem interferido na Polícia Federal. Falando a apoiadores, Reinaldo, na frente lá do Alvorada, do Palácio da Alvorada, ele apareceu com um papel impresso com a capa do jornal Folha de São Paulo. A manchete principal falava sobre a decisão do novo diretor da PF, o Rolando Alexandre de Souza, e decidiu nomear Carlos Henrique de Oliveira, superintendente no Rio, para o cargo de diretor executivo do órgão, o número 2 do órgão lá em Brasília. Ao reclamar dessa notícia, com aquele papelzinho da Folha na mão, Bolsonaro se exaltou e mandou jornalistas calarem a boca. Eu tô trocando ele? Eu tô tendo influência sobre a Polícia Federal? Vocês são loucos? Loucos? Que isso? O senhor pediu uma troca, presidente. O jornal patife e mentiroso. O senhor pediu a troca, presidente. Cala a boca, cala a boca. O senhor pediu a troca, presidente. O senhor vai ser diretor executivo. Presidente Bolsonaro, o senhor pediu a troca. O senhor pediu a troca. O atual diretor-geral, não interfere em nada. Olha aqui. Vamos lá. Qual foi a estratégia? O Bolsonaro, o que o Bolsonaro queria? Por que o Moro caiu fora? Entre outras razões. O que deu a querela ali, ele queria substituir o superintendente da Polícia Federal do Rio. Era aquilo que ele queria. Ou o Valeixo troca ou troca o Valeixo. Ou então troca os dois e aí o Moro saiu junto. O que se apurou? É preciso ler a matéria nos bastidores da polícia? Houve um famoso... Isso é uma coisa muito comum na administração. Várias vezes acontece. Existe uma coisa que se chama chutar para cima. Você pega alguém, você quer mexer num cargo. No caso, o Bolsonaro queria mexer na superintendência da Polícia Federal do Rio. Que investiga casos que são do seu interesse. Ele queria tirar aquele superintendente. Deixou claro isso. Ele tem um nome. Vamos ver se vai ser o nome que ele quer. Para aquele cargo. E o Valeixo não fazia. Ele foi, trocou o Valeixo, trocou todo mundo e saiu o Moro também. Aí ele escolheu, como superintendente, como diretor-geral da Polícia Federal, o segundo do Alexandre Ramagem, que ele havia nomeado. Deixando claro. Olha aqui. Eu ponho na prática o Ramagem. E o primeiro ato do novo delegado, do novo diretor-geral, o primeiro ato foi tirar, substituir, tirar o superintendente do Rio. Aí, qual a justificativa do Bolsonaro? Eu tirei o superintendente do Rio, mas eu dei a ele um cargo maior. Se eu dei um cargo maior, então não há problema nenhum. Não, presidente. Não, porque o seu objetivo não era punir o superintendente do Rio. O seu objetivo era ter um superintendente no Rio. E o senhor fez por um caminho que realmente é esperto. Pega o cara, põe num cargo em tese superior, que agora esse cara do Rio foi tirado para ser o segundo da Polícia Federal. Está claro? É o chamado chuta e para cima. Você promove alguém que está dando problema. Talvez ele fica quieto. Nossa! Olha, o que tem em banco, isso é muito comum. Organizações financeiras. O sujeito é um operador ali que está dando prejuízo. Ou, pelo menos, não está sendo tão eficaz. Faz o quê com ele? Transforma num vice-presidente. Para fazer o quê? Ah, de assuntos... Hein? Ah, tá. Manda para o conselho. Não, está indo para o conselho. Está ganhando mais. Vai até ganhar um dinheiro a mais para ir para o conselho. Entenderam? Isso acontece na política também. Então, é... Acontecia quando o Brasil tinha o posto de Marechal. Acontecia. Passava o general para Marechal. Depois acabou. Hoje Marechal só tem carro de guerra. Tira da operação. Ele foi tirado a operação. Foi colocado como segundo. A Folha noticiou isso. São fatos. E aí o presidente tem essa reação descontrolada. Até aí poderia estar bravo com o jornal o quanto fosse. Agora, ele está falando... Ele está falando da imprensa. Porque ele não está falando só com o conselho. Ele está falando da imprensa. Se você está falando da imprensa, tem que permitir uma pergunta. Um jornalista fazer uma pergunta duas vezes, três vezes, cala a boca. Sabe qual o problema desse comportamento do Bolsonaro? Porque ele vai dando esses sinais de descontrole, de problema. O acordo que ele vai fazer com o Centrão vai ficar cada vez mais caro. Cada vez mais caro. Porque quanto mais frágil se mostra um presidente, mais caro ele fica. Mais caro fica, ou melhor, o apoio a ele. E por nada, viu? Por nada, nem precisava. Vazou o depoimento de Sérgio Moro. Pelo menos o depoimento. Pelo menos, digamos assim, o relatório do depoimento do Sérgio Moro. Sabe o que tem lá? Nada. Além, nada além da tentativa do Bolsonaro de efetivamente interferir. na Polícia Federal do Rio de Janeiro. E o Moro ainda, tentando dar um truque, dizendo não, eu não disse que ele cometeu crime nenhum. Isso que ele estava pedindo é a Procuradoria. Eu só disse que ele tentou interferir. Né? Não vai dar em nada esse inquérito. Em nada. Porque tudo indica... Se aquilo é uma síntese do que o Moro disse ter, ele não tem nada. A não ser essa tentativa de interferência. Que existiu. Por isso, o Alexandre Moraes fez muito bem em pedir a posse. E só. Se teve coisa feia acontecendo ali, pelo menos o relato não está. O que houve realmente de notável, aí sim, é que o Moro admite... Porque eu lembro que os dados que o Intercept publicou, ele dizia, não, meu telefone, não sei, não são do meu telefone, não são do meu telefone. Hoje ele admitiu que sim, são... Tudo aquilo que foi publicado era realmente coisa do telefone dele. Até porque ele afirmou isso, né? Que o telefone que ele pode entregar está limitado a um determinado período que o resto tinha sido apagado, não sei o quê, por causa da... Porque houve a interceptação... Interceptação, não. Os hacks entraram no telefone dele. Ou seja, tudo aquilo que o Intercept Brasil publicou e outros veículos publicaram, o Moro está admitindo agora o que é verdade. O procurador não vai denunciar o Bolsonaro por absolutamente nada, é uma previsão aqui, e vai tentar acusar o Sérgio Moro de denunciação caluniosa. Como o Sérgio Moro não tem foro, vai mandar para a primeira instância. O Ministério Público vai ter que assumir a questão e oferecer ou não denúncia contra Sérgio Moro. O Ministério Público vai oferecer denúncia contra Sérgio Moro, que vai ser avaliada por um juiz federal. Faça uma outra previsão. Não, não passa nem denúncia o Ministério Público vai oferecer. Vai terminar tudo em nada. E é isso. E o Moro, que vivia gritando lá atrás, quer acabar com a Lava Jato, a turma do Ministério Público, quer acabar com a Lava Jato, vejam vocês quem foi que acabou transformando a Lava Jato numa nota de rodapé. Sérgio Moro, quem diria. E, presidente, pergunte para o médico se é o caso de tomar um lexotanzinho, uma coisa ali para dar uma relaxada. e aí o o o Obrigado.